E em Fervedouro, na zona da Mata Mineira, um suspeito de assalto foi morto pela polícia militar. O rapaz estaria apontado a arma para a polícia. Aí a polícia revidou. Vamos ver os detalhes com a repórter Michelle Pacheco. Balança aí. A ocorrência começou por volta de 8h30 da noite com um roubo em um posto de combustíveis. As vítimas chamaram a polícia militar e contaram que os assaltantes roubaram 380 reais em dinheiro e a moto de um cliente. Eles fugiram no veículo roubado. Durante a perseguição, os militares encontraram os suspeitos na zona rural de Fervedouro. Deram ordem de parada e montaram um cerco. Os assaltantes não acataram a determinação dos policiais e tentaram fugir em alta velocidade. Numa estrada de terra, eles caíram da moto. O carona apontou uma arma para os PMs que responderam à ameaça com tiros. Um ladrão morreu e o outro conseguiu fugir. Com o jovem que morreu, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma escopeta calibre .12. Michelle Pacheco para o Balanço Geral. Michelle Pacheco pelas informações. Parabéns à polícia de Fervedouro que mandou mais um para o inferno. Menos um CPF. Deram baixo e mais um. Bandido é assim. Vai trocar tiro com a polícia, é trocar tiro com o capeta.